Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou aproveitar para responder muitas dúvidas, muitas colocações dos assinantes aqui do canal e até dos meus alunos da faculdade que falam sobre a questão do TCC individual, em dupla, trio, quarteto, quinteto, sexteto, aí já vira uma quadrilha, né? Mas muita gente me pergunta sobre essa questão de fazer o TCC sozinho, fazer o TCC com alguém, então eu vou usar esse vídeo para falar exclusivamente sobre isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma colocação em relação ao TCC, deixa aqui nos comentários, é muito legal, é muito gostoso conversar com vocês, não só sobre como fazer o TCC, mas também sobre o andamento das pesquisas, a condução das pesquisas, essa parte, sem dúvida alguma, é sensacional. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 105 mil pessoas aqui no canal para diferentes assuntos que tratam dos estudos. O canal do professor Ivan Cláudio Guedes é um canal para quem gosta de estudar. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Primeiro, trazer essa colocação sobre o TCC, se é melhor fazer individual, em dupla, trio, quarteto. Bom, em primeiro lugar, vamos começar pela sua instituição. Como a sua instituição orienta essa questão? Tem muitas faculdades que tratam o TCC de forma individual. Ele é individual, ponto. Outras faculdades colocam a possibilidade de você desenvolver ele em dupla, trio, quarteto. Então não adianta eu dar a minha opinião se a sua instituição tem algumas normas. Agora, é importante você saber o seguinte. Monografia, artigo, relatório, cada uma dessas modalidades tem normas diferentes. Então, por exemplo, na faculdade em que eu trabalho, a monografia para quem está na primeira graduação, ela é individual. Quem está fazendo a segunda graduação tem a possibilidade de fazer o TCC na modalidade em artigo, que pode ser em dupla. Ah, e se for na modalidade monografia, para quem está na primeira graduação, pode fazer em até quatro pessoas. Isso é um regulamento da instituição. Algumas instituições também vão nessa mesma linha, outras deixam, como a instituição que eu trabalho, deixa um pouco mais aberto. Então você pode fazer em individual, pode fazer em dupla, trio, quarteto na modalidade monografia. E artigo, se for segunda graduação, artigo você pode fazer em até duas pessoas. Então, é importante que você veja quais são as orientações, as normas que constam no projeto pedagógico da sua instituição. Agora, ok, vamos lá. A gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer uma monografia, e essa monografia vai ser em dupla, vai ser em artigo, e nós vamos fazer com os nossos amigos. Então, durante a graduação, a gente junta a nossa panela, a gente junta os nossos amigos. Não é só durante a graduação, né? Ao longo de toda a nossa vida acadêmica, a gente tem maior proximidade com determinadas pessoas, e quando chega na hora de fazer o artigo, a monografia, enfim, a gente quer se manter juntos. Então, toma muito cuidado, por quê? Porque uma coisa é você estar junto no dia a dia, rachar o café, rachar a condução, rachar a Xerox, né? Acho que nem se usa mais Xerox. Os livros. Uma coisa é você ter essa proximidade com os seus amigos. A outra coisa é você optar por fazer um TCC junto com os seus amigos. Por quê? Porque durante o TCC, você sabe que o TCC vai demandar tempo, energia, custos, e nem sempre todo mundo está na mesma vibe, nem sempre todo mundo está na mesma pegada para fazer esse trabalho. Então eu vou listar alguns problemas que você possivelmente vai ter que lidar com eles durante o seu trabalho. O primeiro problema é a questão da escolha do tema. Às vezes a gente tem o nosso grupo, e assim, eu vou usar como exemplo a pedagogia, mas isso pode ser utilizado em qualquer lugar. Então, eu gosto muito de gestão escolar, mas o meu melhor amigo da faculdade gosta de políticas educacionais. Outro gosta de educação infantil. O outro gosta de avaliação da aprendizagem. E aí nós vamos gerar um primeiro conflito, que é traçar um tema que vai agrupar todo mundo. Porque não é fácil você lidar com essa questão das preferências. Tem vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre a escolha do tema. É muito importante que você assista, caso você não assistiu. E muita gente tem dificuldade com a escolha do tema. Isso é algo absolutamente normal. E nem sempre as ideias batem. Muitas vezes eu tenho uma ideia, outra pessoa tem outra ideia. E aí a gente vai precisar entrar num consenso, se vai ser em dupla, trio, quarteto, a gente vai precisar entrar num consenso pra realmente fazer isso acontecer. E olha só, às vezes a gente pode ter a mesma ideia. Então todos nós vamos fazer sobre gestão escolar. Pô, legal, então vamos se juntar, a gente faz um TCC só sobre gestão escolar. Mas aí, cada um vai levantar um problema. Cada um vai levantar um objetivo. Cada um vai levantar metodologias diferentes. Então um vai fazer uso só da revisão bibliográfica. Outro vai querer fazer entrevista. Outro vai querer fazer levantamento de documentação. Outro vai querer fazer análise de dados. Outro vai querer fazer visita de campo. Então nós temos também outro problema aí, que é achar a metodologia que todo mundo esteja de acordo. Então esse é um dos problemas que eu vejo na hora da gente escolher o tema, problema, objetivos, enfim. Aí, ok, vamos supor que nós conseguimos chegar no mesmo tema pra todo mundo, no mesmo problema, no mesmo objetivo, na mesma metodologia. E aí vem os problemas com a produção. Então quando a gente tá fazendo um trabalho em grupo, a gente vai ter problema do tipo, quem leu mais, quem gastou mais tempo, quem tem mais tempo disponível pra fazer esse trabalho, quem disponibilizou mais dinheiro. E esses conflitos, eles existem. Na primeira oportunidade que tiver, na primeira briga, aquele que gastou mais, isso vai vir à tona. Isso pode gerar um desconforto e um conflito que nem sempre é saudável em relação ao seu grupo. Então eu listo aqui mais um problema em relação ao TCC. Em grupo, seria a produção do TCC. Ainda na mesma linha da produção do TCC, a gente tem a confecção dos artigos, dos capítulos do livro, da monografia. Então um dos piores problemas que eu vejo nessa produção em grupo é que cada um quer fazer um capítulo, depois a gente junta tudo e entrega. E aí fica algo muito parecido com essa imagem que tá aqui. Cada um faz um bloco, depois a gente junta tudo e entrega. Então isso é um problema, porque cada um tem um jeito de escrever. Tem gente que escreve em segunda pessoa, tem gente que escreve em terceira pessoa, tem gente que faz a citação de um jeito, faz do outro, apesar de ter normas. Mas a escrita, ela nunca é padronizada quando o TCC é feito a várias mãos, sendo que cada um faz um capítulo. O ideal é que vocês se reúnam. Claro, cada um você vai fazer em grupo. Maravilha! Então vamos lá. Vocês vão fazer os seus fichamentos, vocês vão fazer os seus resumos esquemáticos, vocês vão fazer as suas leituras. E essas leituras é individual. Cada um faz o seu, faz as suas anotações. E aí numa reunião, vocês se juntam para poder debater sobre esses autores. Então no seu projeto, no seu planejamento, você já tem uma ideia de quais serão os seus capítulos, o que vocês vão escrever. E aí, quando vocês se reunirem, aí ok, um vai para o computador, um vai realmente escrever, mas em conjunto com os demais, de forma com que todos participem do processo de produção. E não dessa forma como está aqui, colocando cada um de um jeito e virando esse prédio em que cada andar está construído de uma maneira. A gente não pode fazer assim com o TCC. Ele tem que ter uma mesma linha, ele tem que ter uma mesma narrativa, uma mesma estrutura na redação, na escrita, para não ficar dessa forma como está assim. Então o ideal, o correto, é que vocês tenham momentos de reunião para que vocês possam debater sobre o texto, fazer a redação em conjunto, e aí sim, depois trocar entre os pares, porque cada um vai fazer uma leitura, e aí vai fazendo as devidas orientações, as devidas observações, até chegar isso na mão do seu orientador. Um outro grande problema que acontece com os trabalhos em grupo é o que está expresso nessa imagem. Quem assistiu esse filme, o Se Beber Não Case, sabe muito bem como é que funciona essas aventuras em grupo. Então você tem uma pessoa que faz praticamente todo o trabalho, uma outra pessoa que está lá que não tem noção do que se trata o trabalho, uma outra que diz que vai ajudar, mas só fica olhando, e o outro que some aparece de repente com cara de inocente no dia de entregar o trabalho. Isso acontece muito na escola e na faculdade, isso se repete, então é um outro problema que é muito comum na hora de você fazer um TCC em grupo. Então cuidado com esses trabalhos que envolvem muita gente. Quanto mais pessoas participando do trabalho, mais complexo ele vai se tornar por causa dos conflitos, por causa dos interesses, por causa das agendas. Então isso acaba trazendo uma série de desconfortos. Aí você chegou no final do trabalho. Quais são os nomes que vocês vão colocar lá? Vocês sabem que quando a gente tem mais de três autores, a gente só cita o primeiro autor e o resto vira tudo etial. Então se você tem lá dois autores, ok, tem o nome do primeiro autor e do segundo autor. Três autores, primeiro, segundo e terceiro autor. Quatro autores, primeiro autor etial. E nem sempre alguém gosta de ficar como etial. Então é uma questão de ego aí também. Então qual o nome que vai primeiro? Nós vamos colocar em ordem alfabética, mas aí o seu sobrenome começa com a letra Z. E você foi o que mais escreveu, o que mais pesquisou, o que mais estudou, o que mais questionou, o que mais contribuiu e você vai ser o último a ser citado no trabalho. Tem gente que não gosta, tem gente que não liga, que não tem esse bril, que não tem essa condição. Então é mais um conflito que você vai ter que lidar em relação a isso. Qual é o nome que vai vir primeiro? Eu já vi briga sair por causa disso. Ah, eu já vi muitos conflitos sair por causa disso. Então é mais um problema que eu pontuo aqui. A minha sugestão é que seja individual, mas cada caso é um caso, é o que está escrito aí. Vocês sabem, em outros vídeos que eu gravei, tem lá, para que fazer um TCC, tem um outro vídeo que fala sobre as potencialidades pedagógicas do TCC, da aprendizagem que o TCC traz, tem um vídeo mais recente que fala sobre as metodologias ativas em relação ao TCC. E vocês sabem o quanto eu valorizo a produção acadêmica, o quanto eu valorizo esse momento de fazer uma pesquisa, escrever um relatório, escrever um artigo, escrever uma monografia. isso, para mim, é extremamente importante, porque ele vai te abrir portas profissionais. E aí, de repente, por causa de amizade, ou por causa de uma conveniência de fazer um TCC em conjunto, você acaba perdendo a possibilidade de crescer pessoalmente, por conta dos estudos que você vai fazer, por conta da escrita, por conta da redação, e profissionalmente, porque você, de repente, pode estar abrindo mão de investir numa área que você quer seguir no futuro, mas só para cumprir um protocolo de faculdade, você acaba fazendo um TCC em grupo e acaba podendo não ficar tão bom assim. Eu já orientei ótimos TCCs em grupo. Já. Eu tenho várias experiências em que todo mundo participou desse processo. Só que eu também tenho várias experiências em que os conflitos vinham à tona. De você chegar a dois meses de entregar um TCC, a pessoa virar e falar assim, estou saindo do grupo. Ou o grupo virar e falar assim, estou excluindo, estamos excluindo essa pessoa. E aí você faz o quê? Então, toma muito cuidado com essa questão do planejamento. Agora, algumas considerações importantes é a seguinte. Não confunda pesquisa em grupo com o TCC em grupo. Isso por quê? Quando você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, você não faz isso sozinho. Você geralmente faz parte de um grupo de pesquisa. Ou até mesmo numa iniciação científica, principalmente em faculdades públicas, acabam tendo grupos de pesquisa desde a graduação. E aí você tem um grupo lá de cinco, dez pessoas pesquisando sobre o mesmo tema, só que cada um tem um olhar diferente. Então, a junção dessas pequenas partes vai resultar num trabalho maior. Mas aí você tem um trabalho de investigação que pode levar anos. E aí você pega uma parte daquela investigação e transforma numa monografia. Outra parte daquela pesquisa e transforma num artigo. E aí sim, aí você tem uma grande pesquisa, várias pessoas pesquisando sobre o mesmo objeto com a orientação, com o orientador. E aí o orientador vai colocando. Olha, você faz isso, você faz o outro. Por exemplo, o meu mestrado. Quando eu fiz o mestrado, eu entrei num grupo de pesquisas na universidade aqui onde eu moro, na minha cidade em Guarulhos. E esse grupo de pesquisas pesquisava terremoto pré-histórico no estado de São Paulo. E o meu orientador tinha a mim como mestrando, tinha mais uma grande amiga fazendo graduação. E eu cheguei a ter vários alunos do ensino médio fazendo iniciação científica, júnior no ensino médio em escola pública, fazendo iniciação científica com bolsa do CNPq. E essas pequenas pesquisas me ajudaram a construir a minha dissertação. E a minha dissertação, juntamente com esses outros trabalhos, ajudaram a construir um outro relatório de pesquisa. No doutorado, a mesma coisa. Nós tínhamos pessoas fazendo graduação, nós ainda tínhamos outros alunos meus do ensino médio fazendo iniciação científica, tinha alunos de outras instituições e o meu doutorado e outra pessoa fazendo doutorado, inclusive, outra pessoa fazendo mestrado, que aliás, é uma história muito interessante, a minha amiga Daniela, ela, quando eu estava no mestrado, ela estava fazendo graduação e ela me ajudou no meu mestrado. Quando eu fui para o doutorado, ela foi para o mestrado. E aí nós dividimos a área e eu fiquei com uma parte, ela ficou com outra parte. E tudo aquilo foi compilado num grande relatório falando sobre os terremotos pré-históricos no estado de São Paulo. Mas perceba, você tem várias pessoas pesquisando o mesmo objeto com olhares diferentes, com coisas menores que juntando, aí sim, aí juntando dá algo maior. Então não confunda a pesquisa em grupo com o TCC em grupo, são coisas bem diferentes. Por isso que eu posso ter uma pesquisa em grupo com pequenas publicações. E aí, por exemplo, artigo, nós íamos escrever um artigo, aí a gente juntava a galera e aí sim, você tinha lá várias contribuições, você tinha várias pessoas no artigo. Mas a minha dissertação é minha, a minha tese é minha, a dissertação da Dani é da Dani. A tese da outra pessoa que agora me fugiu o nome é a tese dela. Então aí são coisas diferentes. Por isso que o mesmo objeto de pesquisa, ele pode ter vários olhares e render várias publicações. Eu queria saber como é que é o seu TCC? Quais são as normas da sua instituição? O seu encontro com o seu orientador, ele é presencial ou ele é em AD? Isso é importante até para eu saber como eu posso te ajudar com os meus vídeos aqui no canal. Lembrando que a maioria dos vídeos que eu tenho são sugestões de vocês. Por isso que é importante que a gente converse sobre esse processo de pesquisa. Se você precisar de uma orientação personalizada ou uma orientação em AD, mas uma orientação completa, nós temos a estrutura do TCC Agora Vai junto com o professor Fábio Gomes. Nós montamos o TCC Agora Vai para ajudar nos seus estudos. Além dos vídeos, a gente também pode conversar pelo WhatsApp, também podemos conversar aqui por vídeo, através de Skype, de videochamada. Tem uma estrutura completa para você. Todos os links estão aqui nas descrições do vídeo. E se você vai começar a sua pesquisa agora, se você vai começar o seu TCC agora, aqui, neste link, cadê? Neste link aqui de baixo, projeto de pesquisa para baixar, você digita aí projeto de pesquisa para baixar, icguedes.pro barra projeto de pesquisa para baixar, você vai baixar um template completo para você construir passo a passo o seu projeto de pesquisa de forma gratuita. Não estou cobrando nada disso, estou deixando o template, é só você clicar lá, colocar o seu nome, seu e-mail, você já baixa na hora e já começa a construir o seu projeto de pesquisa com várias orientações, em vídeo, tudo gratuito para você. Certo? Bom, se você não me segue pelas redes sociais, me siga, tem aí o meu site, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook e, é claro, aqui pelo YouTube, onde eu recebo a maioria das minhas perguntas e entrego a maioria dos conteúdos que, sem dúvida alguma, vão ajudar no seu trabalho, no seu TCC com muita qualidade técnica e profissional. Tá bom? É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, é um imenso prazer poder te ajudar. Um forte abraço e até o próximo.